Dê mais uma chance Dê mais marcou, marcou Se você quiser te domar de amor Eu quero ser o seu namorado Ficar de seu lado A vida inteira toda pra te amar Eu quero ser o seu namorado Ficar de seu lado Te amar, vamos lá Dê mais uma chance pro meu coração Está tão difícil ficar sem você Chega de compaixo, não faz o sinal Não aguento mais, chega de sofrer Quero lhe dizer doeu demais Dê mais marcou, marcou Se você quiser te domar de amor Eu quero ser o seu namorado Ficar de seu lado A vida inteira toda pra te amar Eu quero ser o seu namorado Ficar de seu lado A vida inteira toda pra te amar Eu quero ser o seu namorado Ficar de seu lado A vida inteira toda pra te amar Eu quero ser o seu namorado Ficar de seu lado A vida inteira toda pra te amar Eu quero ser o seu namorado Ficar de seu lado Ficar de seu lado A vida inteira toda pra te amar Eu quero ser